Eu sou o Sunny, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Clash Royale aqui pro canal pessoal no vídeo de hoje, mano Eu vou fazer uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, e tem que fazer rápido porque a bateria tá acabando, mano A bateria tá acabando, que é coletar todos os prêmios do caminho de troféus ao mesmo tempo Tava lá na lenda 1, comecei a subir montão, montão, montão Agora tô aqui na liga 3, e a gente vai coletar junto aqui, é... Todos esses prêmios, mano, e tem prêmio bom, tem prêmio top, tem baú do relendado, tem baú lendado Tem emote raro, então vamos coletar tudo isso aqui juntos Mano, se você gostou da ideia do vídeo, estoura o likezão já pra ajudar o canal e se inscreve Pra não perder nenhum vídeo aqui dos melhores jogos mobiles aqui no canal, demorou? E só comenta uma coisa, em que recompensa você tá? Qual a próxima recompensa? Tipo, a minha próxima recompensa é com 4.800 Comenta aí qual a sua próxima recompensa, qual o número de troféus que você precisa pra pegar a sua próxima recompensa, fechou? E bom, vamos começar do começo, né rapaziada? E começar aqui com um baú de ouro Beleza, aqui no começo não vai ter recompensa muito top Nossa, o Wi-Fi colabora, né? Também Vamos ajudar a abrir o baú aqui pro Sun É... Mano, que isso? Travou o Wi-Fi, mano Como assim? Travou... Nossa, começou bem, começamos bem Aqui a abertura... Aí, voltou, voltou, valeu Beleza, recruta, valeu, né? Foguete demorou Beleza, primeiro baú tradicional Agora mais... Hum, tem que escolher Vou pegar a Ariete, né? Que falta pouquinho pra upar Uhum, top Mano, 600 de ouro Beleza, mano, 600 de ouro Golem ou... É... Barril de Barbaros Eu fico com o Golem também, falta pouquinho 50 gemas, top, mano, 50 gemas Nossa, baú gigante Beleza, baú gigante, vamos ver o que é Ouro, máquina voadora Mosqueteira Não veio lindade dessa vez, mas muitas cartas comuns Demorou? Beleza, acabamos as recompensas da Arena 3 Agora vamos pra recompensa da Arena 4 O Wi-Fi tá louco, em qualquer momento Qual é o Wi-Fi aqui? E eu não consigo finalizar o vídeo Eu vou escolher o Zap que eu uso no meu deck Top Outro baú de ouro, que é agora... Vamos, abre o baú Vamos, amiguito Abre baúcito Vamos lá Não, travou o Wi-Fi, mano Por que o baú de ouro travou o Wi-Fi, mano? Que isso? Por que travas o Wi-Fi e o baú de ouro? Não te lo puedo crer, mano Não te lo puedo crer Não acredito nisso daqui Tá, vou cortar essa parte Que aí não dá, né? Aí não dá Beleza, voltou aqui o Wi-Fi Reiniciei aqui no meu iPad E... É... Ouro, beleza Finalmente o baú tá soltando Mano, eu tô com muita vontade de espirrar Então me desculpem, galera Se eu espirrar no meio do vídeo Vamos pegar aqui... É... Tô em fora do Mega Servo Mano, eu vou pegar o Mega Servo Que a gente tem menos, né? Mano, aparentemente Demorou 800 de ouro suaves Suaves E agora vai acabar a recompensa da Arena 4 Eu vou escolher a P.E.K.K.A. Ou o Relâmpago Relâmpago, falta um pouquinho Pau, papo nível 12 E agora acabou a recompensa Agora a recompensa da Arena 5, rapaziada E agora tem o Baú Mágico Tem o Baú Mágico chegando aí Vamos escolher aqui Espírito de Fogo Mano, eu prefiro No caso dos Morcegos E agora o Baú Mágico Será que vem lendária, mano? Será que a gente tem sorte de lendária aqui? Hum... Espírito de Fogo Canhão Parece que não, galera Parece que não veio as épicas Não, não veio lendária Executor no final Demorou Beleza, por enquanto Sem sorte com as lendárias Rapaziada Vou pegar a fogueira aqui Fornalha, quer dizer Milho Que milho? É ouro Por que eu falei milho? Parece milho as moedinhas Só porque é amarela Beleza Veneno Ou tornado Eu vou ficar com veneno Top E beleza, galera Agora Arena 6 Recompensas da Arena do Construtor Começar entre escolhendo morteiro Ou Esse barril aqui Eu vou escolher o morteiro Não Vou escolher o Barril de esqueletos Outro baú Não trava o Wi-Fi agora Que sempre trava esses baús aqui de ouro Demorou por enquanto Nada interessante E uma P.E.K.A. Olha só Vem uma carta Épica Acabou a bateria Do meu Ipad Galera Aconteceu uma coisa muito estranha Eu achei que tinha acabado a bateria Só que agora voltou Ligou de novo o Ipad Acho que sei lá o que está acontecendo Mas vamos continuar a abertura Não perder tempo aqui Galera Que temos Muitas recompensas ainda Meu Deus Quantas recompensas Vamos agora abrir isso daqui Vamos escolher o foguete Sem perder tempo Porque a gente não pode ficar sem o vídeo Aqui Ouro Demorou Aqui Balão O XB Se eu escolho o balão Rapidão aqui Meu cliente de ouro Suave Que que é isso? Que que é isso? Baú lendário Lendária Primeira lendária do vídeo Qual será? Vamos ver galera E vai ser A Bruxa Sombria Boa galera Falta só uma para roubar o nível E agora recompensa da arena real Eu escolho aqui Os recrutas reais A próxima Baú de ouro Vai ser baú de ouro Sim Senhor Não Veio lendária Lógico que não vai vir lendária aqui Beleza Oh louco Tem um emote que eu já tenho Oh louco Aí não né Eu já tenho esse emote Ah Coletei recompensa que eu já tinha Aí é mancada né rapaz Aí não vi lucro aí Mas beleza É aqui Nossa vou escolher o espirito de gelo Que tá quase indo pra 4 mil cartas Exatamente Top O épico Vamos ver que épicas Vem Executor fúria Exército esqueletos Agora golem de gelo E coletor Eu escolho o golem de gelo Que eu uso mais É 1.750 de ouro O ouro vai aumentando aqui Aqui eu escolho É Hum difícil Mas escolho lançador Mas não Eu acho lançador top Em comparação com gelo E agora Beleza Recompensa da arena da selva Eu escolho Gangue de goblins Outro baú de ouro Top É outra vez Eu vou ter que Terremoto vai upar Beleza Vamos upar o terremoto daqui a pouco 2 mil de ouro Beleza Goblin gigante 50 gemas de novo E agora vamos ver se vem Alguma carta lindada Nesse baú gigante Vamos ver Parece que não veio Mas veio muita carta Da nova carta Mano A última carta Aquele golem com jaula É Montanha do porco agora Montanha do porco elite Já tá máxima A pilha de barba de elite Então eu vou ganhar ouro Baú do relâmpago Vamos ver o que vem Top Vamos mudar A carta rara Pra ver se vem mais Daquela carta nova Terremoto Da hora Mas eu não quero Eu quero a carta nova Vamos ver se vem Por favor Vem aqui Carta nova A mini peca Ai Mas não vou ficar com a mini peca Que eu uso muito Então pode ficar assim Tá suave Aqui eu vou escutar Escolher os porco reais 2.250 de ouro Suaves Agora a fúria Ou caim de canhão Eu vou escolher a fúria Beleza Agora a arena Eletrovale 50 teslas de cara 5% de bateria Vamos lá rapaziada Baú mágico Será que vem lendária? Não veio lendária Dessa vez de novo A gente tá dando muito azar Com os baús mágicos Eletrocultadores 2.500 de ouro E agora Que que é isso? Meu Deus Dragão elétrico Crona Dragão elétrico Sem dúvida nenhuma Agora 50 cartas comuns Gigante Beleza Gigante Real Ouro Eu não sei se eu tenho esse emote Tô na dúvida Foguete Vamos ver Eu não sei Acho que eu não tenho esse emote Talvez eu tenha Eu não lembre Aqui eu escolhi o executor 3.000 de ouro E olha só Agora a melhor recompensa Que eu acho O caminho do troféu Até agora Que é o baú do rei lendário Vamos ver o que vem Vamos ver o que vem 4.000 de ouro 57 Eu vou escolher Horda de Servos Aqui eu escolho A Valkyria O próximo eu escolho O morcego Sei lá porquê Porque tinha o caião Que era top Eu vou escolher o terremoto Também aqui Próxima carta Babelada 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 É top E agora 12 caçadores E mano tem lendária Tem lendária Tem lendária Vamos ver qual que é Será que tem Top Spark Fantasma Real Spark Fantasma Real Eu escolho Fantasma Real Beleza E agora vamos Para continuar Tem coisa Mais também 2.000 de ouro Vai que tem alguma surpresa No final Agora uma carta Uma ficha de troca épica Top Coletar Baldo Relâmpago Beleza Vamos ver se a gente troca Agora para ver se a gente Encontra aquele Goblin novo Vamos Cadê o Goblin Cadê o Goblin Cadê o Goblin Rapaziada Não veio o Goblin Olha o louco Corredor top Mas já está ali no máximo Então eu vou ganhar ouro Nossa estou com muito ouro Nossa eu ganhei muito ouro Nessa brincadeira aqui Tem mais baú lendário Tem mais um baú lendário Vamos ver o que é Vamos ver que lendário Que é galera 3, 2, 1 Vai aparecer Eu acho que é 6 para aqui Não errei O tronco O tronco aqui Mais um para o pá top Acho que agora acabou As recompensas top Porque aí acho que acabou O caminho de troféus Exatamente galera Depois se eu continuar subindo Eu vou conseguir Mais recompensas Demorou? Então esse foi o vídeo Abrindo todas as recompensas Do baú de troféus Isso daqui é mentira Porque eu já tinha Não é novo não Eu já tinha essa carta Esse é novo Esse emote do Phantasma É o top demais Vou até colocar no meu deck principal Que vai ser Em lugar da Sei lá Esse goble aqui Na risada Demorou? Top galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se você curtiu Estou no likezão Se inscreva no canal Para mais vídeos E ative o sininho Para não perder a notificação Quando sair vídeo novo É isso Demorou? Até a próxima Tamo junto Falou! Tchau! Tchau! Tchau!